Nesta quinta-feira é a vez do Leão estrear no campeonato contra o Caçulinha do Parazão. Remo e Amazônia jogam pela primeira rodada da competição no gramado do Baianão, a partir das nove e meia da noite. E a Super já escalou os craques da comunicação esportiva para mais um show de transmissão. É isso aí, galera! Nesta quinta, Leão versus Moiraquitã. Tá na cara! É na Super Marajoara! Oferecimento à Vistão. O menor preço à vista. A Província do Pará. Acesse aprovinciadopará.com.br e fique bem informado. No supermercado mais barato tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis.